Música Fala rapaziada beleza Um beijo e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no ambiente Que é uma série de 5 coisas no Minecraft Sim galera, eu fiquei tipo alguns dias sem postar Porque eu não sabia qual tema fazer aqui pra vocês né Então um inscrito me recomendou isso 5 coisas que uma patricinha Barra, porque toda patricinha é gostosinha digamos assim né galera Porque toda patricinha é aquela menina, sabe, de filme sabe Aquela menina loira de filme que esnova todo mundo e tudo mais tá ligado Então isso é uma patricinha faria no Minecraft né Então eu conto com vocês galera Embaixo com o like e com o favorito beleza Porque isso é muito importante pro vídeo É para o canal beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Já tivemos 2, já tivemos um agaro Tivemos um... Um... Um building battle com casa e com a miss E vamos ter esse Vamos ter um vlog E hoje é noite galera Mostrando como que ficou o meu estúdio complexo Porque agora estou no meu estúdio novo Eu posso gritar Que ninguém vai me ouvir Ninguém vai me ouvir Então eu conto com vocês galera Embaixo com o like e com o favorito beleza Vamos até chegar aos 5 mil likes Sei que a gente consegue aí Com todo mundo apoiando aí beleza Aqui embaixo também tem o meu twitter No meu instagram e o meu snapchat Então me sigam lá beleza E é nóis Então é isso aí Fiquem com o vídeo Um beijo Um abraço E fui Número 5 pessoal Ela com certeza teria uma casa rosa né Porque toda menininha patricinha barra gostosa Tem uma... Mano ela gosta de rosa Não sei porque mas mano Essas meninas elas se dominam Se dominam gostadoras de rosa Tá ligado Elas se dominam isso Então ela teria uma casa rosa Ai que fashion a minha casa rosa Ai adoro amiga Então com certeza ela teria uma casa rosa Número 4 pessoal Bom ela só usaria diamante Por quê? Porque ela é ostentação né velho Ela com um dos plaques de 100 dentro de um cintroen né galera Quem não conta né Quem não conta? Elas tem que contar né Óbvio, óbvio, óbvio Então ela só... Mano só andaria com coisa de diamante né Porque diamante é status né Diamante é status Você vai na balada A galera vai ver o que? Vai ver sua peça de diamante Vai ver seu negócio de diamante O bagulho é status né Status Mostrar que você ainda tem dinheiro Número 3 galera Como eu falei Elas adoram Adoro Cor rosa né Então ela como seja Estaria de estimação galera Uma ovelhinha rosa Oi Você é ovelha rosa Ovelha rosa Ovelha rosa Vai dar todo mundo Ovelha rosa Então ela teria uma ovelhinha rosa Com certeza né cara Número 2 ou 4 Não sei Ela teria um cachorro mano Mas não seria qualquer cachorro galera Ela teria um cachorro com o nome de Patricia Com certeza Oi Madonna Madonna não Não Madonna Não Madonna Oi Madonna Tudo bem com você Oi Madonna Oi Pathy Oi Xuxa Ela teria Só nomes assim Tá ligado Só nomes assim Oi Kelly Ela ficaria com medo dos Creepers Com toda certeza Elas subiriam em cima de alguma coisa Como se fossem baratas Com certeza Ai tem Creeper aqui Ai Creeper Creeper Faleceu Mas bem pessoal Isso aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Já sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos No canal Já tivemos 2 Então vamos conferir aí mano Tivemos mano Vídeos muito legais mesmo Então vamos conferir Que ficaram Sensacionais Beleza Beleza Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Galera se tiverem alguma ideia legal Pra fazer aqui no 5 coisas Eu conto com vocês aí embaixo Beleza Porque assim eu posso saber Que vocês estão gostando Que vocês não estão gostando Tudo mais Beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E é nóis Comenta aí qual foto você mais curtiu Beleza Tamo junto galera Um beijo Um abraço E fui